bem pessoal inserindo soft synth ou vst dentro do sonar x1 então o que a gente faz vou estar deletando essa trilha que vai começar do zero então vou clicar em b abrir aqui o browser e aqui em synth eu vou estar adicionando um synth eu já tenho um aqui no adjetivo vou deletar ele quando eu clico mais aqui no synth vai me aparecer a lista de plugins vst que eu tenho instalado nesse computador essa versão trial do sonar só vem com rapture lee de vst tá essa versão é bem simples então eu adicionei que dois vst para dar de exemplo o primeiro é um vst de piano tá que é o 4 front piano aqui a gente vai deixar habilitado por enquanto somente simples instrumento track e aqui synth properties page habilita essas duas aqui também e clique ok bem abriu aqui seu vst você pode estar deixando aqui no auto preview o próprio vst para você tá escolhendo aqui é os arquivos midis e se você quiser desabilitar o auto preview tá agora você pode estar arrastando esse arquivo midi para dentro da trilha midi clique e arrasta certo essas trilhas aqui se você quiser você pode estar deletando você também poderia estar colocando o cursor no ponto exato onde você quer e tá dando um duplo clique em cima do take ok vou dar um z aqui dei um ctrl z para desfazer agora você já está ouvindo o vst front piano com arquivo midi bem essa forma simples você tá adicionando os seus vst se você mudar que o tempo que agora vão colocar 80 você vai ver também que vai mudar o andamento aqui vamos lá vou aumentar o andamento colocar 150 vou estar aumentando colocar 200 para você ver a diferença colocar 300 então o arquivo midi com vst vai seguir o andamento que você colocar no sonar mais adiante no curso nós vamos nos aprofundar mais a respeito desse assunto tá mas por enquanto é só